Música Os documentos que estavam na pauta de votação da 23ª Sessão Ordinária do Ano não foram votados. Por volta das 19h, quando a sessão estava suspensa para a readequação de pauta, um grupo de manifestantes invadiu o plenário da Câmara. Eles protestavam contra o aumento da tarifa do transporte público. Por medida de segurança, o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, encerrou a sessão e o grupo permaneceu no plenário. A pedido da Câmara, o defensor público Jairo Salvador tentou mediar a saída do grupo. Diante da recusa, foi assegurada aos estudantes a permanência pacífica no prédio. Embora garantindo o direito à manifestação, os estudantes picharam uma parede na entrada do plenário. Os manifestantes deixaram o plenário de forma pacífica na manhã da sexta-feira, acompanhado do advogado deles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto